O tema para todos que eu não me fez Esse tema seria uma inseridura Agora não falou só Assiste o tema O tema do reflexo O nome é que Pelo assim Vamos ganhar Vizé E vamos agarrando o polega Que não tem o polega Que não ganhamos o polega Vamos para isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos E para todas as comunidades A opinião própria Caruana E para oque E para todas as comunidades E para todas as comunidades Dizem que eu não durava o que eu digo Contra-te batalhão E vai para o papá de todos que se unirou com as presas de noite. Vai para o manolo, cachor. E vai para o manolo, cachorri e a senhora ten esta noite. Porque, amor, nada de nadie nos va a separar. Porque, amor, nada de nadie nos va a separar. E a Colômbia vai ser bem. E deixe sempre que a língua vem. E deixe sempre que a língua vem. E deixe sempre que eu te amo. E é um borracho e um loco também. De outros mares que eu te amo. E ser mi... Ser mi forte presente esta noite. É um borracho e um loco também. 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 É um borracho e um borracho. É um borracho e um borracho. Vámonos com o espaço musical. E a família Santillá Calo. É um borracho e um loco também. E a família Santillá Calo esta noite. É um borracho e um loco também. A família Santillá Calo. O famoso Alex Aldirra, o famoso Negrito, e aqui presente o senhor Roberto, e seu sonido Robert Jr. esta noite. O que é o companheiro Carlitos, que é o padrinho da bebida, muitas felicidades do marido Carlitos, graças. Ai Carlitos. Muito felicidades do marido para Carlitos, que trajo chumpe. Aqui está, onde está Carlitos? 500 Carlitos. A ver, 1U para Carlitos. Miran, asi si grita, ya están todos pedos. Que les rejiste Saba Belinda. Vamos señoras y señores, despues de este numero musical, vamos a montar algo de Los Ángeles Azules. Mientras, vamos a montar esto que se llama Iceni Luna. Para esos pedotes. Y todas las familias de Santillán. Para Manolo. Para Torito. Para Cacho. Para Mario. Para Tele. Y todas las familias de Caruana presente. Esa canción tu es dedicada para el companheiro Carlitos. Aunque sea un cachito, pero traducimos pipis. ¿Pipis? Felicidades, Pipi, por ter vindo, por ter assistido, caralho, Pipi. Allá está, está Pipi, a ver, não nos vemos. Ah, Pipi, muitas felicidades. Gracias, Pipi, por ter vindo. Gracias, te agradecemos. Mira, todo o público te vai enxerar uma uva, Pipi! Ai, está, vindo, Pipi, por ter vindo. Como te agradecemos, porque senti esta fiesta no hubiera sido como está, eh. Ai, Pipi, gracias. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a ver el tema que se llama Servidura, de Busca News Business. Vamos a ver, abrindo un piso, señores. Como pisar, te pones, te pones, te pones, me inspiras. Música 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 Música